Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. E olha, eu quero falar sobre Felipe Jonathan, que pode estar deixando o Santos a caminho de um rival. Vamos falar também sobre Paulo Roberto Falcão, que começa hoje os seus trabalhos no Santos Futebol Clube. Além de falar sobre o dilema envolvendo a compra de Vinícius Zanocelo. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, Felipe Jonathan, o lateral esquerdo do Peixe de 24 anos, que chegou no Santos em 2019, pode estar de malas prontas para um rival do Peixe. E o time interessado no Felipe Jonathan é o São Paulo, que deve encaminhar uma proposta nos próximos dias para o Santos Futebol Clube. A informação foi trazida inicialmente pelo Gabriel Sá, da Jovem Pan. E o São Paulo, que não terá o Reinaldo na próxima temporada, precisa ir ao mercado. E o nome definido por Rogério Senna e pela diretoria é o nome de Felipe Jonathan. Lembrando que o Felipe Jonathan quase saiu do Santos na última temporada para o Fenerbahçe da Turquia. O Santos rejeitou uma proposta de cerca de 14 milhões de reais pelo jogador. E as informações é que o Santos quer algo em torno de 15, 16 milhões de reais para liberar o lateral Felipe Jonathan em definitivo. E o São Paulo não vive uma situação financeira boa. Então, com certeza, vai tentar colocar algum jogador na troca. Duvido bastante que o São Paulo pague ao Santos esta quantia de 16 milhões. Lembrando que o São Paulo também tem interesse no John. E o Santos pede pelo goleiro John de 8 milhões de reais. 8 milhões de reais é o valor que o Santos quer para liberar o goleiro John para o São Paulo. Então, são duas negociações envolvendo os jogadores do Santos. O São Paulo que também está se reestruturando, né? Muitos jogadores deixando o time do Morumbi. E dois jogadores do Santos passam a ser alvo de Rogério Senna e também do presidente Casares. Vamos aguardar. Eu entendo que o ciclo do Felipe Jonathan no Santos está chegando ao final. É um lateral, na minha opinião, bastante burocrático, né? Os números do Felipe Jonathan na temporada mostram isso. São 36 jogos com a camisa do Santos em 2022, nenhum gol marcado e duas assistências apenas. Assistências que foram dadas aí já no final do campeonato. Então, é um lateral, na minha opinião, muito burocrático, muito mediano, né? E se o Santos puder realmente fazer dinheiro com o Felipe Jonathan, eu acho que é uma boa. Abre espaço para o Lucas Pires, abre espaço para o Kevison, que são laterais, no meu ponto de vista, com maior qualidade, né? Do que o Felipe Jonathan e menos burocrático. O Felipe Jonathan a gente já sabe o que pode entregar. O Lucas Pires é um jogador ainda em crescimento, com muito potencial de crescimento, em desenvolvimento. E o mesmo vale para o Kevison, esse garoto campeão do Sub-20, que é muito bom jogador, que veio do Atlético Paranaense. Então, está na hora realmente de, se chegar, chegando uma boa proposta, liberar o Felipe Jonathan para o São Paulo ou para qualquer outro time. É claro que nunca é bom você negociar com o rival direto. Mas, se a proposta for boa, não há por que segurar o Felipe Jonathan. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre Paulo Roberto Falcão? Então, Paulo Roberto Falcão começa hoje os seus trabalhos como coordenador esportivo no Santos Futebol Clube, né? Ele que vai ter um papel importantíssimo na reestruturação do elenco para o ano que vem. Ele já começa a se reunir com empresários para a contratação de treinador e também de jogadores. Além de concluir, junto com todo o departamento técnico do Santos, o mapeamento dos jogadores que não serão aproveitados no ano que vem. É um trabalho importante do Paulo Roberto Falcão, que não vai mexer com a parte financeira. Todas as negociações serão tratadas na parte, no âmbito financeiro, pela diretoria do clube, por Andrés Ueda e membros do comitê gestor. Caberá ao Falcão se reunir com os empresários, realmente definir os nomes, junto também com o departamento de scout. É o Paulo Roberto Falcão fazendo o seu primeiro trabalho neste cargo de coordenador esportivo. Meus amigos varandeiros, Vinícius Zanocelo. Caberá ao Falcão também definir a compra ou não de Vinícius Zanocelo junto à ferroviária de Araraquara. O passe de Zanocelo custa cerca de 2 milhões de euros por 60% dos direitos federativos do jogador. O Santos está muito inclinado a comprar o jogador. Nos últimos dias, algumas informações davam conta que o Santos poderia desistir da compra do Vinícius Zanocelo, porém, Andrés Ueda já tem um pré-acordo com a ferroviária e também com o Bertolucci, que é o empresário do jogador, para comprar Vinícius Zanocelo. Os empresários do jogador negaram que o Palmeiras teria feito alguma proposta para levar Zanocelo para o ano que vem. Mas vale ressaltar que Zanocelo é um nome muito falado no meio, no mercado do futebol brasileiro e também em clubes da Europa. O Santos deve, sim, comprar Vinícius Zanocelo por 10 milhões de reais. Meus amigos varandeiros, o Santos tem uma semana decisiva em busca do seu novo treinador e começa a ganhar força o nome de Odair Helman, que estaria voltando do mundo árabe. Ele está sem clube. Odair Helman foi falado também nas últimas horas no Vasco da Gama e também começa a ser falado no Santos Futebol Clube. O Falcão está tratando estes nomes. Muito tem se falado também no nome do Dunga. Aliás, a informação que nós temos é que o Dunga foi oferecido ao Santos Futebol Clube. O Santos que já teve interesse também no Odair Helman antes de contratar o Lisca. Porém, naquele momento, o Odair Helman não podia deixar a Arábia porque a filha dele estava estudando ainda por lá e teria que completar ali o ano. Por isso, naquele momento, o Odair Helman não avançou para ser treinador do Santos. Neste momento, o treinador está voltando ao Brasil e pode, sim, ser o novo treinador do Santos Futebol Clube, o Odair Helman. Vamos aguardar. A definição vai acontecer aí nas próximas horas, nos próximos dias. O Santos não deve passar de sexta-feira sem o novo treinador a não ser que a prioridade que está sendo tratada pelo Rueda e também pelo Falcão acabe declinando em cima da hora. Caso contrário, o anúncio do novo treinador do Santos deve acontecer até sexta-feira. Muitos nomes são falados aí, né? Barbieri, a princípio, está descartado. Se fala muito agora em Odair Helman. Se falou no Zago, que está indo para o Bahia. Se fala agora também do Dunga, que foi oferecido ao Santos. Enfim, alguns nomes falados aí para treinar o Santos Futebol Clube. É isso, meus amigos varandeiros. Informações do Santos. Estamos atentos às informações do Peixe. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Esse é o Santos se movimentando aí, né? Para reformar, reformular o time pensando na temporada 2023. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau.